Propósito é uma coisa que ficou, assim, todo mundo tá falando sobre propósito, né? E muita gente vê sobre isso e se sente perdido ou frustrado por não saber qual é o seu propósito, né? Só que eu gosto muito de dizer, assim, de lembrar, de enfatizar que o propósito não é um lugar. Não é uma coisa que a gente vai suar, trabalhar pra caramba pra encontrar o nosso propósito. Não! Como o propósito diz respeito à alma, a realização do que a gente veio fazer aqui é... No nosso lugar mais profundo do nosso ser, o propósito tem muito mais a ver com silenciar, em ouvir o seu próprio coração do que simplesmente fazer, 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 fazer desenfreadamente sem saber pra onde você tá indo, né? Direção é muito mais importante do que velocidade. E quando a gente começa a entender que a gente não precisa ter tanta pressa, né? Porque não existe lugar nenhum pra chegar além de nós mesmos, né? Que quando a gente chega nesse lugar que a gente encontra a fragança do nosso ser, né? Onde a nossa alma pode se revelar, as coisas passam a fazer muito mais sentido porque a vida ganha uma outra direção, né? Mesmo que talvez mais devagar, mais lenta, mais calma e tá tudo certo, né? Quem mesmo foi que disse que a gente tem que viver sempre com pressa? Uma pessoa com pressa não consegue aproveitar a caminhada, que é muito mais importante do que a chegada. Se a gente entender que a direção é muito mais importante do que a velocidade. E dentro dessa era, né? Onde se fala muito de propósito, se fala muito de fazer o que gosta, né? Ouvir o próprio coração. Eu vejo que a gente precisa deixar claro que o propósito é uma coisa que tem a ver com a expansão do teu ser. O propósito, ele existe pra fazer alguém feliz. O propósito trabalha num coletivo, né? Ele ajuda no despertar da consciência. Ele tem a ver com a expansão do coletivo. Não só é de uma pessoa. E é por isso que não é possível encontrar o propósito quando se tá tomado de raiva. Não é possível encontrar o propósito quando tá tomado de ódio. Não tem como, porque o propósito ele tá no lugar mais profundo do teu ser. E pra você acessar esse lugar, você tem que primeiro tá vibrando na paz e no amor e na tranquilidade. Dar esse entendimento, ter esse entendimento, dar espaço pra esse entendimento, é justamente entender que é através do propósito que o amor se manifesta através de você. Através de qualquer pessoa que esteja ali entendendo que quando eu vivo o que a minha alma veio viver aqui nesse mundo, né? Pra expandir. Eu permito que o amor se manifeste através de mim. E é por isso que o propósito sempre tem a ver com fazer alguém feliz, né? Ajudar num coletivo. O propósito sempre tá relacionado a ajudar alguém. Seja da maneira que for. Seja cozinhando, seja dançando, seja limpando, seja cuidando, seja gerenciando. Existem inúmeras maneiras de um propósito se manifestar. Mas precisa ser claro que tem a ver com a alma. E não só com o que a gente pensa, né? É num lugar que é muito mais profundo. E como? Como acessar esse propósito? É com o silêncio interno. É dando espaço pra que o seu coração se manifeste nas mínimas coisas. Quando eu digo pra vocês, prestem atenção aos chamados que excitam a tua alma. Prestem atenção aos seus dons e aos seus talentos que você sabe que são vivos e fortes dentro de você. E com certeza, através dos seus dons e talentos, você vai ter uma direção do que a tua alma veio fazer aqui. Tantas vezes a gente deixa isso passar despercebido. E a gente vive numa sociedade que tá sempre nos dizendo o que a gente tem que ser. O que a gente tem que fazer. Aonde a gente tem que chegar. Sendo que, às vezes, você tem aí dentro de você um músico maravilhoso. Ou uma bailarina, um bailarino maravilhoso. E você deixa de fazer isso justamente porque você tá seguindo o caminho do que alguém te disse que você tinha que fazer. Né? E acaba que o que a sua alma veio viver neste mundo passa despercebido. E é como se a gente vivesse uma vida toda não vivendo o que a gente veio pra viver. Então, eu senti muito forte isso dentro do meu coração. Assim, quando o propósito é colocado em movimento, mesmo que um pouquinho a cada dia. Mesmo que, aos poucos, não é que a gente vai mudar a nossa vida de repente, jogar tudo pro alto. Não! Não é isso. É simplesmente fazer um pouco mais do que faz o seu coração vibrar todos os dias. É permitir que você se sinta feliz fazendo alguma coisa durante o seu dia. Que você se sinta pertencendo. Quando a gente começa a viver o propósito, quando a gente começa a colocar o propósito em movimento, a gente começa a se sentir pertencendo. Porque o propósito dá sentido à vida. O propósito modifica a maneira como a gente enxerga as coisas, porque a gente entende que a gente tá onde a gente deveria estar. Que aqui é o nosso lugar. E não vive uma busca desesperada buscando onde a gente deveria estar. Pra gente encontrar o nosso lugar, a gente precisa silenciar. Silenciar tantas vozes, né? O eu, que é a ideia do ego, não é uma pessoa. O eu é uma multidão, né? O ego é uma multidão. São tantas vozes dizendo o que você deve fazer, o que você precisa fazer, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, que fica muito difícil de você conseguir silenciar pra ouvir o teu próprio coração. E esse é o trabalho. O silêncio interno pra que a gente permita que a alma manifeste o propósito vem justamente em conseguir silenciar todas essas vozes do ego que tá tentando controlar tudo. Se eu dito o caminho, se o meu ego dita o caminho, ele se sente no controle. E é isso que o ego quer. Controlar. Te dizer o que você tem que fazer, o que você não tem, o que você pode... Só que em um lugar mais profundo, onde a gente vive de verdade a expansão, através do silêncio interno, a gente pode silenciar todas essas vozes e viver e ouvir o nosso próprio coração, que tá sempre nos indicando o caminho certo.